E aí, a putaria Nossa, foi de arrasta Xablau Bora Puxar uns pontos aí que eu já tô no vermelho A falta do ônibus, rota, rota Pela cidade A falta do ônibus Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha A falta do ônibus, rota, rota Pela cidade O passageiro sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce O passageiro sobe e desce Pela cidade E aí, alguma cena O neném que faz Ué, 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 ué Ué, ué, ué Ué, ué, ué O neném que faz Ué, 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 ué Pela cidade Beleza Cara, não foi tão bom, mas foi bom Cara, o Zedão tá 3-0 Será que eu chego ali pra matar ele? Cara, eu acho que ele dá over pra puxar só ele Não é possível Vou ficar pra catar Ah, parou, velho Cara, bom, mano No way, velho Pela cidade Pela cidade Pela cidade Esse TP do cara ali foi foda, mano Mano Por que que os caras tão pingando pra tomar cuidado, viado? Na moral, mano Mas o preço Jesus Cristo Que chegado Ele foi foda Na moral Caramba, um tribo. Trolei. Boa, come on where you do is ever. O que é isso? Cara, acho que eu tô bem Acho que eu tô legal Acho que eu tô bacana, acho que eu tô grandão Acho que eu tô supimpa Acho que eu tô supimpe Eu vou pisar bem meu creio É, deu ruim pra vocês Viado Mano, que dano é esse dog? Mano, o cara me deu mó dano e tancou Que isso, dog? Porra, deu mó dano e tancou pra caralho Uh, saiu saindo Boa jogador Só que é bom de se ter no time Rapidinho O barinho vai de F Perigo Pô, eu tentei surfar aqui Mano O Zed não morreu, o dog Ainda me curou o cara, velho Isso foi muito my bad Pra ficar agora Ih, passei aqui Ih, um já foi É Ih, ih Que da puta Morre, praga Mano, ela levou dois TPzinho no top? Nossa, mano O que esse Twitch tá fazendo ali, mano? Mano, tipo Como que o Twitch parou ali no meio? Mano Esse cara é um filho da puta, tá? Esse Zed aí Salve aí, meu mano Chaco Baiano Tu acha que vale largar tudo no Brasil Tentar vida nem nem a trabalho De qualquer coisa que vier? Óbvio Com certeza Porra Tá maluco, fi A pior parte é ficar longe da família, mano De resto Pish Tá maluco O FIFO é o jogador de Chaco Mais 880 Ou ele tuta e perde solo Ou acaba com um game E o Sanje Putifeiro É o cara com o Prime Mais 880 Ou ele dá o sub Ou ele não dá E pelo visto ele não deu, né? É foda, meu parceiro Não sou na mão, 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 não Obrigado.